171, 171 dias que a PEC 19, a PEC que a enfermagem está lutando, brigando, está parada. Vídeo rapidinho aqui, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do PIS Salarial da Enfermagem, desta vez para falar da PEC 19, uma chuva de comentários aí perguntando e a PEC 19 em que pé está, como é que está a pressão dos nossos parlamentares, por que está parada, gente? Continua parada, veja só aqui, aguardando designação de relator. Ou seja, senador Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e quer ser o presidente do Senado, olha só, ele quer ser o presidente do Senado, o presidente do Congresso Nacional e tem grandes chances de ser o presidente, está com a nossa PEC na gaveta, quietinho, paradinho, deixa lá, ano que vem a gente, quem sabe, coloca para ser discutido. Por enquanto está tudo parado, a gente não está vendo movimentações dos nossos representantes, afinal de contas a gente tem poucos colegas, né, deputados, senadores que apoiam a enfermagem. E deputado, nós só temos um, Bruno Farias, deveríamos ter muito mais, fique aí a dica para 2026. Então, segue parado, se tiver movimentações, a gente vai falar aqui, mas eu quis trazer esse número de 171, 171 dias parado, gente, é brincadeira, né? Não estão nem aí para enfermagem o Congresso, os chefões, né, os poderosos do Congresso Nacional, infelizmente. Vamos continuar a cobrança, vamos brigar, vamos lutar, tentar aí, quem sabe, movimentar essa PEC para que em 2025 a gente tenha sucesso, se Deus quiser. Por enquanto o vídeo era esse, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, a gente volta aqui, vídeo novo para você, forte abraço, tchau, tchau.